Oh, 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 novinha, mas que coisa gostosa, toda maravilhosa Quando encosta a boca rapidinho o bonde goza Oh, 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 novinha, mas que coisa gostosa, toda maravilhosa Quando encosta a boca rapidinho o bonde goza Vem mamar, vem mamar Vem novinha, vem novinha, bota a boca na pica novinha Vem novinha, vem novinha, bota a boca na pica novinha Vem novinha, vem novinha, bota a boca na pica novinha Qual é a tua novinha, tu tá muito louca Quando viu minha piroca já quis encostar a boca Qual, 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 qual Qual é a tua novinha, tu tá muito louca Quando viu minha piroca já quis encostar a boca Oh, 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 novinha, mas que coisa gostosa, toda maravilhosa Quando encosta a boca rapidinho o bonde goza Oh, 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 novinha, mas que coisa gostosa, toda maravilhosa Quando encosta a boca rapidinho o bonde goza Vem mamar, vem, vem, vem mamar Vem novinha, vem novinha, bota a boca na pica novinha Vem novinha, vem novinha, bota a boca na pica novinha Vem novinha, vem novinha, bota a boca na pica novinha Qual é a tua novinha, tu tá muito louca Quando viu minha piroca já quis encostar a boca Qual é a tua novinha, tu tá muito louca Quando viu minha piroca já quis encostar a boca